Duas jovens norueguesas sofreram um acidente de avião a sexta-feira à tarde no aeródromo de Santarém. O acidente deu-se quando o avião, um monomotor de quatro lugares, tentou aterrar na pista do aeródromo de Santarém. Terá sido atingido por uma rajada de vento forte. O avião virou-se e caiu ao lado da pista, tendo ficado ligeiramente danificado no embate. Os bombeiros municipais de Santarém compareceram no local com quatro veículos de apoio. A piloto do avião, uma jovem norueguesa, encontra-se em viagem de turismo em Portugal. A jovem foi transportada para o hospital de Santarém com queixas de dores no corpo. A copiloto, também norueguesa, escapou ilesa do acidente. As duas jovens vieram esta semana de Inglaterra e visitaram o aeródromo de Santarém na sequência de uma viagem de avião.